Provavelmente não vais ver este anúncio até ao fim. Vais para a net, para o chat... Enfim, estás da cac... Por isso, para lá direto, são o assunto. Queres um Blackberry, mas não tens guito? Convence 5 amigos a carregarem os seus cartões e é teu. Ah, pois é. Novinho, com BBM ilimitado. E há Paula. Hoje és tu, amanhã são eles. Se quiseres, aproveita. Se não quiseres, continua a haver anúncios. Se inscreva no canal.